Vou cantar uma linda música minha chama-se Paixão Avassaladora Essa noite de amor com você vai ser demais Vou te amar com toda a energia e todo o gás Vou realizar os seus desejos Quero te levar pra minha cama e te dar carinho Acariciar seu corpo de mansinho Ai, eu sei que vou Tenho certeza que você não vai esquecer de mim Vai lembrar desse homem que te amou assim Com essa fúria louca Nessa paixão avassaladora Você vai se apaixonar pela primeira vez O que passou vai ser a segunda vez Vai ser assim por diante Você vai sentir que esse amor gostoso é tão inusitado É um aroma com sabor de pecado É mais que fascinante Quero te levar pra minha cama e te dar carinho Acariciar seu corpo de mansinho Ah, eu sei que vou Ah, eu sei que vou Tenho certeza que você não vai esquecer de mim Vai lembrar desse homem que te amou assim Com essa fúria louca Nessa paixão avassaladora Nessa paixão avassaladora Você vai se apaixonar pela primeira vez É mais que fascinante É muito gostoso e inusitado É um aroma com sabor de pecado É mais que fascinante É mais que fascinante É mais que fascinante Valeu, até a próxima! Essa música é do cantor e compositor River Até a próxima!